Tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre carga mental e eu convidei o Tom para falar com a gente, o Tom Kohler, para falar do papai em dobro e... peraí... não, 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 compartilharam assim mesmo. Falou que meu comentário aqui foi denunciado em outros momentos, sei lá, fixar comentário, nada da separada. Tudo bom, gente? Bem-vindos ao encontro de hoje. Estou feliz aí que faz tempo que eu não faço live, dá saudade fazer live, a gente vai viciando, é gostoso. Então, se você entrou, me chama aqui para fazer o... para compartilhar a tela com você, que eu não estou te reconhecendo. Deixa eu ver aqui como dá para participar, por enquanto acho que ele não entrou. Mas, enfim, hoje o tema que a gente vai tratar, falar sobre carga mental, bem interessante que eu convidei um homem para falar sobre isso, e imagino que para vocês, para algumas de vocês, deve ser uma coisa meio assim, peraí, como assim, vai convidar um homem para falar sobre carga mental, sendo que, na verdade, a carga mental costuma pesar muito mais para as mulheres. É que o Tom Lee tem uma história especial, assim, né, bem específica da experiência dele, que eu acho que é interessante da gente compartilhar e, de certa forma, vai ser interessante porque ele pode trazer a perspectiva masculina também, né, de como é estar do outro lado, né, o pai da criança, o pai das crianças que está lá, muitas vezes acreditando que ele está participando. Ah, aqui, ele apareceu, deixa eu entrar. Está participando com equilíbrio, né, na gestão das coisas do lar e, no final, não é bem assim. Peraí, estou convidando ele aqui. Vamos passar para essa parte que fica mais fácil. E aí, assim, nem sempre o cara consegue entender, de fato, o que está acontecendo com o homem do lado da mulher. Tudo bom, Tom? Olá, tudo bem, Maíra? Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem por aqui. Obrigadão pelo convite, viu? Estou muito contente aqui. Isso, muito obrigada também por você ter, enfim, por a gente ter feito essa conversa estabelecida, essa live, que eu acho que pode ser bem interessante para todos nós que estamos aqui presentes. Seja muito bem-vindo, que legal que você conseguiu participar. Foi bem bacana, porque o Tom me procurou, aí eu comecei a... A gente já se segue, né, mas, enfim, comecei a buscar mais coisas sobre ele para poder acompanhar. Queria até contar, né, que eu ontem assisti a entrevista que você deu lá no programa da Fátima Bernardes, em que o Alexandre Coimbra, inclusive, estava presente. Foi maravilhosa. Chorei, me emocionei. Acho que quem se emocionou, né, porque todo mundo chorou naquele encontro. Deixei até o link para as pessoas verem, pelos stories, para elas poderem rastrear. Mas é fácil de encontrar. A gente só coloca lá no YouTube, Tom Kohler e Fátima Bernardes, que acaba aparecendo. É, aparecendo. Mas eu tenho... Foi legal, por exemplo, falar com eles. Eu tinha um ano do falecimento da esposa, mais ou menos, pouco, próximo disso de um ano. E ainda estava encontrando algumas caixinhas aí, porque tem umas caixinhas que ficaram abertas por um tempo, e eu fui abrir as gavetas para a gente encontrar essas caixinhas e achar a melhor maneira de lidar com tudo, sabe? E naquele momento eu já tinha encaixado algumas, mas algumas estavam abertas ainda. É isso. É, então, acho que você podia começar... Eu não sei daqui do público, né? Deve ter uma parte que vem de mim, uma parte que vem de você. Então até vou me apresentar também. Eu sou a Maíra. Eu sou a criadora desse espaço aqui, o Canto Maternar, que existe desde 2017. Eu sou a Maíra da Nara, que está com seis anos, vai fazer sete agora. Eu nasci em 2015. E daqui a pouco ela vai... Em fevereiro lá vai fazer sete anos. Eu moro na Espanha, há mais de dez anos, sou de São Paulo. Me formei em jornalismo, trabalhei como fotojornalista por mais de dez anos. E quando eu vim para a Espanha, que em teoria era para ficar um ano, acabei estabelecendo residência aqui, conheci o pai da Nara. Hoje eu já não estou mais com ele, então é interessante, porque a gente vai falar sobre a realidade de ser mãe solo, pai solo. Eu não sou exatamente o irmão solo, mas metade do tempo sim. E aí eu acabei, com o nascimento da Nara, fazendo uma transição de carreira. E porque realmente quando eu comecei a estudar sobre parentalidade consciente, esses temas todos, aquilo fez um giro na minha cabeça, uma virada de chave muito grande, eu quis trazer essa informação para o mundo. E acabei mudando de área e agora sou educadora parental, sou mentora de mães. E achei interessante, queria que você falasse um pouquinho da sua história, para que as pessoas entendessem também como que você se tornou educador parental, como que você chegou até a GUTE, por que você acaba falando sobre esses temas também. Legal. Bom, primeiro de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite para mim, prazerzão estar aqui com você. Admiro muito as postagens, os conteúdos que você traz, a maneira como você aborda a educação parental. Eu acredito muito que nós sempre pensamos em construir estudos de educação para carreira, para a vida profissional. E a gente acaba esquecendo um pouco de cuidar da nossa educação para fazer o melhor que nós podemos para os nossos filhos. E aí vem essa nova pegada, que é essa profissão maravilhosa, que foi construída através de vários cursos e também da experiência das pessoas, que é a educação parental e como transforma a vida das pessoas. Então, quero te dar parabéns pelo seu conteúdo, primeiro de tudo. Segundo, assim, gente, eu era mais uma família como todos, normal. Minha esposa, ela trabalhava, eu trabalhava, e a gente corria atrás das crianças, como muitos casais fazem por aí. E eu era muito ativo em casa, participativo, fazia tudo. Eu chegava em casa, eu era um trator, assim, lavava louça, fazia janta, dava mamadeira, banho, trocava fralda, fazia de tudo. Porque a minha educação familiar me trouxe essas habilidades, né? Porque eu tinha que cuidar das minhas irmãs quando eu era pequeno, então, lavar louça em casa, pra mim, nunca foi um problema. Louça, tá? Assim, desse jeito. Colocando aqui pra gente de jeito simples. Mas, às vezes, a gente tinha discussões de quem fazia mais. Eu falava assim, pô, eu faço muito mais que você. E ela, não, eu que faço, você não sabe tanto que eu faço. E a gente caía nessa brincadeira de julgar quem faz mais e quem não faz, que é natural de casais, né? E aí, um dia, aconteceu de eu estar aqui em casa com as crianças, dei banho, dei janta, e talvez depois dela chegar da academia, ela treinava maitai, e ela tava demorando um pouco mais. De repente, a academia me ligou pedindo pra que eu fosse lá, em virtude de saber que ela não tava bem. Ah, sua esposa não passou bem, preciso que você venha aqui. Tá, mas o que ela tem? Não, vem aqui que é urgente. Meu, larguei, consegui deixar as crianças, liguei pra sogra, deixei as crianças, fui correndo lá, cheguei lá. Ela tinha, no tatame, ela treinava maitai, né? Tinha um lençol cobrindo uma pessoa. Então, era ela que tinha falecido por uma parada cardíaca do nada, assim, sabe? Então, eu costumo dizer que isso foi muito de... Não tinha problema de saúde, isso que as pessoas perguntam, não tinha problema de saúde, não usava anabolizantes, não suplementava alimentação. Foi porque, realmente, Deus quis levar ela. E a gente tem, então, ressignificado essa história, que você não levar as coisas que a gente aprendeu com isso, né? Porque teve vários processos que eu tive que aprender aí, né, Maíra? Você deve imaginar como foi contar pras crianças, como foi encarar o dia a dia sozinho, fazendo as coisas aqui, trabalhando numa multinacional aqui de Curitiba, uma cidade onde eu moro, e também cuidando da casa e as coisas todas. Thomas, você não tem ninguém que te ajuda? Sim, eu tenho uma rede de apoio aqui, que de vez em quando eu deixo os filhos, de vez em quando minha mãe vem aqui, fica com o quim pra eles pra fazer o mercado, mas a rede de apoio, ela atua, me ajuda pontualmente. Eu não divido responsabilidades com rede de apoio, eu não divido nada com rede de apoio. Mas, voltando aqui pro tema da nossa live, quando eu fiquei sozinho com eles, eu percebi uma coisa, que eu executando louça, casa, organizando casa, organizando, fazendo janta, dando banho, eu era um muito executor. Mas, quem pensava no médico, quem pensava na janela da escola, que vai ter o aniversário do amiguinho no final de semana, tem que comprar presente. Se tem roupa limpa do judô, você precisa cortar o cabelo, você precisa cortar a unha, tem que marcar o oftalmologista. Não tem mais meia, o Pedro precisa comprar mais meia pro Pedro. As calcinhas marinas já estão injustas, precisa comprar calcinha mariana. Além disso, tem que marcar o oftalmologista, marcar o psicólogo, que às vezes é bom fazer também. E assim, sabe? Inúmeras responsabilidades que não são vistas, eu me peguei fazendo. E quando eu me peguei fazendo, eu disse, meu Deus, como eu vou dar conta? Meu Deus, como ela fazia muito mais que eu? Porque eu, semelhante, eu acabo chegando e fazendo. Não penso no que tem que fazer. A pessoa que tem que fazer, e mais pensar no que tem que fazer, ela tem trabalho dobrado. E esse trabalho que se faz de pensar, e organizar, e planejar, é um trabalho muito invisível. A gente não valoriza esse trabalho. E de repente, eu um dia fui reclamar, assim, conversas de... Eu tenho muitas amigas, né? Porque as mulheres têm mais a minha pegada aqui do meu dia a dia. Eu fui conversar com uma amiga, ela falou assim, o nome disso que você está falando aí, que você está sofrendo, se chama carga mental. Eu disse, o quê? É, carga mental. Isso tipo um ano depois, assim, sabe? Então, essa graça aí que eu estou tendo, quase esse burnout que eu estou tendo aqui, tem nome? Ela, sim, tem nome. Carga mental. As mulheres falam entre si sobre isso, os homens não têm a menor noção. Não, não tem. Eu não sabia que isso existia. E aí é uma coisa muito séria, né? Precisou ficar viúvo para aprender isso? Infelizmente, sim. Tanto é que se eu pudesse hoje ensinar mais pessoas a entender algo desse tipo, antes que alguma coisa precise acontecer para poder aprender, para poder entender, para poder ser empático com a situação, eu falei de tudo, né? Até já falei, como eu falei para você, eu já fiz até um curso sobre carga mental para as mulheres, que foi muito legal. E eu consegui mostrar para elas, assim, como é que eu falaria para o meu marido, se eu fosse mulher, se eu estivesse com ele hoje, né? Como que eu destravaria isso nele? Como é que eu, enfim, educaria ele para esse problema que é muito mais feminino? Mas homens, homens também têm carga mental. Mas a carga mental do homem é desse tamanhinho, enquanto a carga mental da mulher é gigante, né? Você sabe. Porque o homem está preocupado com o que? O homem está preocupado. Ah, entregar o relatório do trabalho, pensar no e-mail do trabalho, a vida do trabalho, do trabalho, e um pouquinho só. Ah, eu fiquei levando o filho no futebol, não posso esquecer disso. Ponto. A mulher cabe-se todos os outros pensamentos, tudo que se tem que fazer, geralmente, é muito maior a lista das mulheres do que a dos afazeres homens. É, até me veio a ideia. Se alguém quiser colocar aqui, quais são os trabalhos que a mulher costuma ter? Pensa na experiência de vocês, que vocês consideram que é invisível, que o homem, que o pai não percebe, que você está cuidando daquilo. Porque eu estava até revendo aqueles quadrinhos franceses que ficaram famosos numa época que foram publicados. Você consegue ver o que eu estou falando? Aquela segmento de quadrinhos que, na época, quando saiu, foi motivo de discussão aqui em casa. É, o famoso quadradinho daquela desenhista muito boa, ela escreveu que era só pedido. É, sim. Aí tem uma coisa muito legal, Maíra, porque quando você pede, você passa por quatro ou cinco passos, depende da família, mas vamos lá. Só pra gente listar aqui. Quando você vai pedir, primeiro você tem que listar mentalmente tudo que você pode delegar. Identifica, né? Identifica, que é uma coisa que, muitas vezes o homem não está acostumado. Você tipo, cara, tudo que eu preciso fazer, disso tudo que eu preciso fazer, o que eu posso delegar para o meu cônjuge, para o meu marido. Ah, tá, isso aqui eu posso fazer para ele. Quando você passa para ele, você tem que fazer o segundo passo. O segundo passo seria orientá-lo de como vai fazer. Certo? O terceiro passo seria o acompanhamento. Por exemplo, se pedir para ele ir no mercado, ele vai te ligar. Ah, amor, não tem aqui coisa do Brasil, tá, Maíra? Não tem aqui a carne moída de coxão mole, só tem de mignon. O que eu faço? Sabe? Ah, o ovo já pediu. Não estou vendo aqui na prateleira. Eu acho que nesse mercado que eu estou aqui, não tem. Posso levar outro? Isso é o acompanhar, que a mulher geralmente auxilia o homem a fazer. Depois que ela já orientou, que falou que tinha que comprar de coxão mole, que falou que tinha que levar, comprar uma uma sede de pote amarelo, sei lá o quê, e aí ela tem que acompanhar, dizendo assim, não tem essa opção, vamos para outra. No final das contas, quando ela chegar em casa com a compra do supermercado, aí ela tem que dar aquela conferida se está tudo certo ali para ela guardar, então terminar a janta, digamos assim. Ou seja, é muito longo o processo quando você pede. E a melhor maneira de a gente aliviar a carga mental é encorajar esse conje, essas pessoas que convivem com a gente, porque os filhos também podem, a assumir responsabilidade, sabe, do início ao fim, sem que você precise demandar. E aí você vai ter que criar algumas ferramentas, você vai ter que criar um quadro de lista do que tem cada um para fazer, nomear meses, fazer reuniões quinzenais, familiares, sabe, aquelas reuniões que todo mundo fala, que você passa bastante a fala, sabe, melhorar muito a comunicação, porque, sem querer, Maíra, a gente foi, repete ciclos de educação nossas. E sempre que as mulheres também desencorajam os homens a participar. Dá um exemplo. Ah, amor, se for para fazer desse jeito, deixa que eu mesmo faço. Não adianta pedir para você mesmo, né? Não adianta. Você nunca faz na hora que eu quero, quando eu preciso, na hora que eu preciso. Terceira. Está vendo só como é que você fez? Não é assim que faz. A minha mãe me ensinou. É da família fazer assim. Você não pode mudar. Outro exemplo. Olha só. Você não colocou sal. Eu falei para você colocar sal. São duas pitadas, tá? Até agora você não colocou nenhuma. Estou vendo aqui de longe. A mulher, às vezes, não dá esse espaço para o cara experimentar. Está lavando a louça aí, mas tudo bem, porque você tem que sujar tanto o chão aqui. Está respirando a louça. Porque demora tanto. Eu tenho uma aflição de ver o outro lavando a louça, eu confesso, mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu me ensino com a mulher na língua. Não dá esse espaço para o homem praticar. Ele não foi ensinado pela família fazer isso. Ele não praticou isso. A avó ficava falando assim, filha, vem cá que eu vou cozinhar o feijão. Quero que você veja como é que eu cozinho o feijão. Com vocês foi assim. Com os homens, meninos, vamos brincar. Vamos para lá, vamos brincar. A gente nunca vai ter homens perto de atividades do cuidado se a gente não encorajá-los a participarem do cuidado e encontrarem prazer nisso. Eu sou muito sortudo, porque eu encontrei esse prazer sendo pai e sogro. E aí eu busquei, cara, como é bom fazer uma alimentação para os teus filhos e eles comem bem, pede, estica um prato pai, mais, sabe? Como é bom você, às vezes, cuidar a casa do jeito que os teus filhos, você sabe pessoas em casa, tudo organizado, mais ou menos, do jeito que você pode. E também como é bom você dizer assim, louça, fique aí, porque a prioridade agora é outras coisas com as crianças. Você ter esse controle emocional do que a gente tem tempo, do que a gente pode fazer, daquilo que está no nosso limite, sabe? A gente se culpa muito e eu entrei nessa onda de se culpar também junto com as mulheres, sabe? Eu me culpo, passei muito tempo me culpando, por exemplo, quando as crianças voltam para a escola do fim das férias, nossa, você tem que ir para a escola mesmo? Que droga, que dó, sabe? Eu comecei a ver dramas que as mulheres, eu via muito mulheres, quando eu era casado, eu dizia assim, pô, amor, não precisa chorar, caramba, é escola, faz parte e as crianças vão passar ali um, dois dias chorando, mas depois tudo bem. Hoje, por eu entrar nesse mundo do cuidado de maneira muito mais profunda, como é dolorido deixar esses dois dias chorando na escola, porque eles têm que se adaptar, sabe? Hoje, eu falava para elas assim, cara, adaptação pode ser três dias, uma semana, hoje, eu vou trocar de escola, de sede da escola esse ano das crianças. Eu já quero começar a adaptação deles em janeiro e as aulas só começam em fevereiro. Minha cabeça mudou demais. pelas proximidades das tarefas de cuidado, né? É, eu acho que a gente tem que ter consciência, que nós somos herança do patriarcado. Então, assim, muitas vezes eu vejo que, assim, por mais que seja realmente gritante e incomode para as mulheres, né, pensando, caramba, ele não se dá conta, né, a gente entra, às vezes, num lugar, assim, tô pensando assim, como que a gente faz para estabelecer essa ponte para aproximar e sensibilizar esse homem sem ficar numa postura de se colocar só como a vítima, né, mas entender que tanto nós, mulheres, como vocês, homens, tem uma, digamos, nós desenvolvemos, nós absorvemos e fomos ensinados a cumprir certos papéis. O homem, ele tá muito mais como o provedor, o cara que cuida da parte financeira numa família e a mulher é mais reconhecida como aquela que cuida do lar, que cuida da gestão doméstica, que tá lá preocupada com o cuidado das crianças, com tudo que tem que ser feito na casa e aí, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela, na verdade, vai acumulando as coisas porque não desassocia que ela é inconsciente com o que a gente tá esperando por ela. E aí, o que acontece quando a gente casa? Cria uma expectativa de que uma vez que vai ter o filho, vai ter uma divisão de tarefas, afinal, a gente tá avançando muito nos direitos só que os dois estão... Tem um lado que sim, muitas vezes o homem se acomode um pouco nesse lugar, que é a parte que a gente fica julgando e fica muito irritada, incomodada e ressentida, só que também tem um lado nosso que trabalha inconscientemente no sentido de que eu quis trazer ontem e eu trago muito isso na minha mentoria também no trabalho que eu faço com as mulheres, de trazer também essa consciência. Gente, a gente também tem dificuldade de sair desse papel por N motivos, por necessidade de controle, isso que você falou, de não permitir que o homem faça do jeito dele, então a gente fica olhando o homem, observando a forma como ele faz e fica injuriado, falando, meu, sério mesmo que ele vai fazer nas coxas desse jeito ou que vai deixar a criança na televisão enquanto poderia estar entretendo a criança e aí, você pode olhar as crianças enquanto eu faço não sei o que? Beleza, aí você descobre que passa a tarde inteira vendo televisão, você fala, soubesse se fosse assim, não gera nenhuma conexão, a gente fica até, quando entra nessa história da criação consciente e começa a ver a melhor forma de fazer, melhor não tratar a criança com rispidez ou castigando ou ameaçando ou fazendo não sei o que, e aí, fica um lugar de um medo da criança ficar com trauma de qualquer coisinha que você faz fora daquilo que você entende que é o melhor, que o cara que costuma está menos trabalhado nesse sentido, porque ele não foi convidado com a mesma intensidade que a mulher, porque ele tem, sei lá, mais dificuldade entrar em contato com o sentir, mais travas em relação a isso, sei lá, por exemplo, nessa questão do choro, não quero que meu filho se torne fraco, entendeu? Tipo, para o homem é muito mais forte essa pressão, então ele vai sim ser mais, digamos, autoritário com a criança muitas vezes, entendeu? E aí a mãe fica com aquele medo, se eu deixar com o pai, meu Deus, o que vai acontecer com esse menino? Porque o pai não sabe se controlar dessa forma que eu estou me trabalhando, ele não está indo atrás igual eu, aí fica aquele perfeccionismo agindo e a mulher não consegue delegar, ela não se sente bem, ela se sente culpada porque ela estaria deixando o filho ao Deus dará, entendeu? O que vai acontecer com esse menino? Tem um lado assim que é muito forte de ter uma questão interna que às vezes faz com que essa mulher não queira, não se atreva. E aí gera essa culpa, tipo, sai muitas vezes, vai ficar gravada assim, sai muitas vezes mas com culpa, com medo do que vai acontecer, se sentir o nome direito, porque afinal ela tem uma sensação de que só eu sei cuidar bem dos meus filhos e é meu papel fazer isso. Então como assim deixar na mão do outro, desculpa usar esse termo, mas tipo do outro entre aspas, obviamente, né? Mas até o pai fica sendo uma ameaça para ela. A casa dos avós, a escola, tem muitas mães que ficam nesse lugar de achar que elas têm que estar monitorando o tempo todo. Então tem sim. Deixa você certifica de milhões de cuidados, uma lista do que ela tem que fazer, a hora do lanche, tal momento você tira a blusa de calor e põe de frio, você coloca inúmeras coisas. Eu passei a agir assim também, Maíra, porque é uma coisa natural, eu acho que nem dentro da mulher, mas é do cuidado. A gente considera todos os tarefas do cuidado como uma atividade feminina, mas na verdade não é. Ela é tanto do homem quanto da mulher. Uma coisa que eu aprendi foi assim, quando eu fiquei sozinho com eles, eu precisava cobrir eles de toda a segurança do mundo. Então meio que instintivamente eu comecei a praticar a educação consciente, sabe? Eu nunca berrei com meus filhos, a minha esposa já era muito mais dura que eu, até o contrário do que você fala, eu era o cara da paz, então espera aqui, a gente vai fazer isso de uma maneira tranquila, a gente vai conversar com ele, a gente não vai falar de brigando, não quero que você levante a bola, eu não sabia nem que isso existia. Quando eu fui estudar educação parientral, que eu fiz a disciplina positiva, comecei a estudar Montessori, CNV e assim por diante, falei assim, cara, muito disso eu já praticava pelo instinto de querer fazer o melhor possível pelos meus filhos. E quem assiste e me acompanha consegue perceber que nos rios as crianças se cuidam, eu cuido das crianças, elas cuidam de mim e é uma troca multa porque eu tirei as crianças daquela posição de inferioridade e coloquei eles no mesmo patamar. Agora somos nossa família, somos nós três, aqui nós nos sentimos seguros, aqui um cuida do outro e aqui todo mundo é responsável por todo mundo. Sabe, criou um senso de empatia pela família que eu costumeiramente não consigo enxergar porque nós adultos a gente se costuma até pelo patriarcado, por coisas que a gente aprendeu meio que repetindo ciclos, de que os homens adultos estão aqui e as crianças estão lá atrás, lá embaixo com uma segunda voz, sabe? Não tão importante. e quando a gente estuda a questão parental isso fica muito forte. E aí também vem essa coisa da mulher de ela ser responsável por tudo porque ela foi ensinada a ser isso. Então se você comparar histórico aqui, os homens em 1920, 1930 já estudavam engenharia, medicina, contabilidade, administração, engenharias e assim por diante. As mulheres elas estudavam o que? Governança do lar, corte e costura e as mais sortudas financeiramente podiam o sucesso da música e coisas mais voltadas para culturais como cantar, tocar piano, ou seja, as mulheres elas se empoderaram a partir desse momento. Elas tinham voz para falar educação em casa porque aquilo ela dominava e isso é muito importante para elas, para vocês e para a nossa geração. Só que aí o tempo passou e a mulher começou a dividir o espaço com o homem no trabalho. Mas, como você falou antes, ela não deixou essas atividades que estão sendo repetidas em geração em geração como uma responsabilidade feminina. Eu costumo ser o chato da roda, sabe aquela coisa do chato da roda? Quando alguém fala assim isso é coisa de mulher. Não, não, peraí, isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de alguém que possa se responsabilizar. O gênero não tem nada a ver. E aí são coisas que eu fui me questionando e aprendendo como que eu vou convencer as pessoas de que cuidado também é masculino. E o cara que cuida ele não é, posso dizer aqui, temos pejorativos como viadinho, gay, como se isso fosse uma coisa até ruim. Ou quando eu assumo essa tarefa de empreender, cuidar da casa, cuidar dos filhos e tentar esse mercado aqui que eu atuo hoje, eu vejo que eu me encontro com muitas mulheres porque os homens geralmente eles querem o trabalho lá da firma que dá certo, que não querem. e se eles pegam o trabalho no começo de empreender, eles não querem gastar, perder tempo com as coisas da casa, perder tempo, sabe? Então, essas coisas de gêneros elas são muito fortes nessa coisa da nossa convivência dia a dia. Que tem a ver com essa coisa da gente ter sido criado, mulher cuidando da boneca, aprendendo a cozinhar e a limpar na brincadeira. Eu lembro que tinha, eu tenho um irmão e um irmão. Uma irmã de três anos mais velha e uma irmã de sete anos mais novo. Na casa da minha avó eu lembro nitidamente da gente brincar de lavar louça e eu e a minha irmã. Era tipo festa e o meu irmão ele nunca foi envolvido com lavar louça. É muito doido, assim. Não sei nem como ele tornou cozinheiro porque ele é um chefe de cozinha. Mas é curioso, assim, porque tem essas coisas, mesmo numa família que às vezes não tem um traço muito forte de machismo, tem sim machismo. Tem esses papéis que são exigidos e a gente vai internalizando. Então, acho que um trabalho que a gente tem que fazer é de ter noção de que a realidade é essa. Como que eu faço para construir uma ponte? Porque um dos pecados que eu acho da comunicação, você estava falando assim, como que a gente faz para estabelecer uma comunicação melhor no casal? Um dos erros fundamentais, muito fortes, assim, é quando a gente espera que o outro adivinhe aquilo que a gente acredita que ele precisa fazer ou que ele tem que delegar para a gente. E não dá para a gente ficar nessa expectativa, assim, porque a gente acaba realmente gerando, ficando muito ressentido de achar que, nossa, sério que ele não entendeu que era importante fazer tal coisa? Então, aprender a fazer um pedido com clareza e talvez até, você até falou assim, ah, eu tento explicar, né, como que faz para estabelecer esse diálogo. Você pode dar uma palhinha para a gente de como que a gente envolve esse homem de uma maneira que não seja bater de frente, porque eu entendo que muitas vezes a fala que a gente coloca é de um espaço, assim, é de um lugar, assim, de julgamento do tipo sério, né, não é possível que você não tenha entendido aquelas frases maravilhosas que você usou de exemplo, né, e no fim, o que gera? Um confronto, a pessoa fica na defensiva, você não vai aproximar, conectar, mostrar o seu lado, fazer o outro sensibilizar, fala assim, o cara vai falar aquilo que você falou, cara, mas eu faço um monte de coisa, que é o que ele tem de percepção do lado dele, né, eu faço muitas coisas, eu executo a tarefa, mas tem que marcar o pediatra? Tenho, mas a gente sabe o nome do pediatra? Ele sabe a carteira de vacina? Tipo, no fundo não sabe, ele marcou o pediatra, tipo, levar o pediatra, inclusive se for o caso dele ter levado, pode até ser maravilhoso, que ótimo que ele foi, mas quem foi que planejou tudo? Quem foi que percebeu que precisava levar o nome do remédio? Quem que anotou e passou a foto do nome do remédio pelo telefone e depois ele ainda perguntou de novo? Aí, qual que o remédio tem que comprar? Já te passei, ó, aí você mostra o histórico da conversa, tipo, é impressionante. Você começa a ficar, sério, você não tem que passar nenhuma vez, às vezes você passa duas, três vezes a mesma coisa pra pessoa, porque ele nem se liga. Então, o pai é mais participativo, então ele vai no médico comigo. Aí o médico pergunta tudo pra mãe. Aí, porque ele também não sabe quanto médio o filho, quantos quilos tem, quantos quilos tem, que número calça, que roupa que tá vestindo. O homem, às vezes, não acaba sabendo disso. Uma coisa que eu testo muito nas palestras que eu faço é dizer assim, vamos fazer quais são, quero saber quais são os pais participativos, né? Onde está a carteira de vacinação do seu filho? Pula! Não vai saber! Sabe? O que é que a professora pediu na agenda da escola na semana passada? Bulufas, não sabe. E aí, e aí acontece, eu produzo conteúdo muito pra pais, pra incentivar pais, mas quem me segue são as mães, porque elas pegam meus conteúdos e replicam pros homens, porque os caras não querem me seguir, eu não entendo por que não direito, porque eles não se interessam por essa coisa da educação, essa coisa de... Saiu pra mim o som. Agora voltou. Saiu? É, que caiu uma ligação aqui, acho que trava o som, mas já voltou. Ah, tá. Então volta aí. Eles não se interessam, você não entende por quê? Eles não se interessam porque eles não foram educados a se interessar, eles não aprenderam isso, eles estão seguindo o fluxo, repetindo os ciclos de que ele tem que buscar as coisas pra carreira, ele tem que pensar nas ferramentas que ele vai ter em casa pra consertar alguma coisa que quebrar, ele tem que cuidar do carro, ele tem que brincar com o filho, mas não tem que assumir nenhuma responsabilidade de educação firme, de profunda, ele não tem que saber se ele precisa de vacina, se ele precisa de remédio, se ele precisa de roupa, porque isso quem vê é mulher. Então acho que... Eu tenho certeza que tem alguma mãe que se incomodou com aquela fala que você falou assim, ah, a gente tem que aprender a educar o homem a se interessar por isso, por exemplo, e aí provavelmente ela vai falar assim, peraí, eu só tenho um filho, eu não tenho um filho adulto e um filho pequeno, entendeu? É nesse lugar de irritação que a mulher entra, tô falando só tipo como que é o meu lado e é muito legal ouvir o seu pra poder justamente entender, tá, beleza, porque pra mim eu entendo, se eu entro nesse espaço de julgar, porque já é grandinho o suficiente, deveria saber por si próprio, eu estou negando, brigando com a realidade, a realidade é, não, ele é fruto do patriarcado igual a eu, ele não foi ensinado e se eu quero construir uma ponte, eu vou ter que fazer um esforço também de aprender a falar com ele de um jeito que conecta, porque senão, não vai construir nada, vai ficar só, ou vai ser tipo assim, precisa acontecer algo mais trágico pra ele se dar conta como na tua história, ou no meu caso, vai dar em separação. Ou seja, acho que isso aqui pra dizer, gente, não precisa ser tão trágico, enfim, tá, não precisa ser de um jeito, tomada de consciência, pode acontecer antes, o que a gente faz pra evitar que isso aconteça com a sua pergunta, né, é muito legal essa pergunta, porque primeiro que é assim, a gente, muitas mães vêm perguntar pra mim assim, Tom, como é que eu faço que o meu marido faça uma parte do que você faz, mas é que eu também tô na obrigação aqui, né, gente, então não vamos colocar, eu sou sozinho, eu tenho que fazer tudo, mas tá, como é que eu incentivo o meu marido a fazer parte do que você faz, tipo, se mergulhar tanto de cabeça assim, olha, infelizmente, né, eu tive um falecimento na família e não espero que tenha que acontecer uma coisa desse tamanho pra que a outra pessoa, o seu cônjuge, se ligue, então, mas como é que eu faço, então? Primeiro de tudo, gente, quando a gente costuma pedir, pedir já gera um desgaste, as pessoas não gostam, não gostam que a gente peça, né, isso é natural do ser humano, não é do homem na mulher, pedir já gera um desgaste, então a gente tem que evitar pedir, a gente tem que encorajar a assumir responsabilidades, mas como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, né, são as coisas que eu acredito demais, tá, tem gente que pode ir por outros caminhos, mas são as coisas que eu acredito demais, listar tudo, é listar tudo, todo esse trabalho invisível que você faz, hoje ele desconhece, você precisa falar pra ele que ele existe, o cara, ele tá repetindo ciclos, como eu falei, ele não tá se ligando que tem que marcar o médico e dar trabalho, que ligar pra escolinha pra ver se tá tudo bem com o filho e dar trabalho, que comprar o presentinho da festinha do amigo e dar trabalho, saber se tem roupas na gaveta pra vestir amanhã o uniforme, a roupa do judô, do balé, dar trabalho, isso tudo são coisas que as mulheres não dividem, isso fica muito ao cargo dela, eles precisam saber tudo que tem que ser feito, e aí quando você lista, você precisa então, depois que você listou, comunicar de maneira agradável, porque não adianta você tá lavando o louço na cozinha, o seu marido assistindo futebol no sofá ali atrás, amor, amanhã tem que fazer, é ligado ao pediatra, você faz isso pra mim? É porque eu tô muito apurado, amanhã eu tenho 10 reuniões, o meu chefe tá aqui no município, não dá, as coisas precisam acontecer com uma conversa mais amigável, de maneira mais séria, e aí por que não levar essa lista que você fez pra uma tabela, num quadro, onde em casa todo mundo pode assistir, e ali você assume responsabilidades, e não adianta também você fazer isso de qualquer jeito, você tem que sentar numa mesa, discutir se aquilo tá bom pra ele, se aquilo tá bom pra você, se pra ambos aquilo tá funcionando, né, e aí você vai ter que aprender a aceitar a maneira que ele vai fazer também, porque a aceitação, do jeito que o outro faz, é muito difícil, gente, eu vou dizer, eu tenho, eu lavo louça desde que eu sou muito criança, eu cuido o limpo da casa desde que eu sou muito criança, porque minha mãe trabalhava, meu pai também, eu tinha que cuidar e minhas duas irmãs mais novas, fazia comida com 11, 10 anos, já fazia comida e cuidava da casa, então eu aprendi, e pra mim é difícil quando alguém tá lavando louça aqui em casa, e não tá lavando do jeito que eu acho que tem que lavar, quando alguém quer me ajudar com alguma tarefa de limpar a casa, até minha mãe, eu disse, mãe, mas você só usou o alvejante, você não colocou nenhuma gotinha de que boa, de água sanitária pra dar uma limpada, sabe essas coisas? A gente fica chato, e a gente quer que as pessoas repitam a maneira que a gente faz, então a gente precisa aceitar que a outra maçã vai fazer de maneira diferente, talvez melhor até, talvez bem pior, mas tem que deixar as pessoas sumir, ela executando isso no dia a dia, ela vai tomando gosto e vai criando vontade de repetir, sabe? E aí aquela lista gigante que você tem de coisas pra fazer, elas vão se diminuindo, porque você não precisa mais pedir, e aí fica escancarado quando a pessoa não fez, que tá lá, tá errado, pô, cara, você não fez a tua parte, não fazendo a nossa, como é que você vai ensinar pro seu filho, né, as responsabilidades do lar, como é que a gente vai ensinar pra ele a ser um homem mais cuidadoso, um homem mais pronto pro novo homem que tá surgindo, porque tem um novo homem surgindo aí muito diferente, um novo pai surgindo muito diferente, é tão bom encontrar esses pais aí pra poder conversar, ontem eu postei sobre, algo sobre a APLB do meu filho, quando eu era neném, dois pais vieram falar comigo, vibrei, porque os caras queriam saber se os filhos eram sementinha, queriam trocar ideias, assim, pra saber como é que tava, fiquei muito feliz, porque essa nova paternidade tá vindo, homens mais soft, homens menos aguerridos, mais sentimentais, homens mais emocionados, homens que conseguem falar um pouco mais do que sentem, coisas que até hoje eles foram bloqueados, né, e não conseguem falar. eu disse três, quatro dicas aqui muito rápidas, mas tem uma que é muito importante também pra mulher, ela ter o seu tempo pra si, não é o tempo que você vai tirar 15 minutos com o seu filho no parque, não é o tempo que você vai levar a ir pra algum lugar e ficar ligando pra sua mãe e saber se a criança tá bem, não, são algumas duas horas que sejam pra você, sem ter que ligar pra ninguém, sem ter que se preocupar quando o seu filho tá bem, sem se preocupar, sabe, precisa desse momento de vez em quando, porque a gente tem que cuidar de nós pra cuidar dos outros, aquela coisa que todo mundo fala hoje em dia, caiu a máscara do oxigênio do ano de leão, seria que tá melhor pra poder dar pro outro, aquela coisa toda, a gente tem que praticar muito isso, porque a gente esquece o quanto é importante cuidar de si, e aí, quando você cuida de si, você tem menos disposição, mais disposição pra não dar berros, pra não ser agressivo, pra não levantar o tom de voz, pra não pedir uma coisa de maneira muito sabe, porque se a gente vai só seguindo o fluxo, as coisas não funcionam, a gente precisa dar um tempo pra gente mesmo. Não, perfeito, então, inclusive, eu até tava falando, postei sobre isso também esses dias, e falando, na mentoria, eu tenho um módulo inteiro que é sobre autocuidado, e lá eu coloco umas pegadinhas que a gente vive, que bloqueiam muitas vezes a nossa capacidade de se permitir ter esse autocuidado, porque muitas vezes a gente se esconde um pouco nas desculpas, se justifica, ah, não, isso ainda tem, porque a vida é muito puxada, porque tem muita coisa pra fazer, como assim, não, não é a minha realidade, não dá, não sobra tempo, mas um pouco por conta disso, e até por uma sensação de não merecimento, porque quando a gente é educada, dentro dessa lógica, a tá sempre prestando atenção no outro, e já brincar, de cuidar da casinha, de cuidar dos filhos, e muitas vezes até com uma inversão de papéis, por conta da codependência, isso é uma coisa que eu aprofundo lá, porque eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai pegar o papel da live, pegar muito tempo da live pra poder problematizar, mas muitas vezes nós mulheres crescemos com uma sensação de que não é direito nosso se priorizar, cuidar de si, a gente tá mais voltada pro cuidar do outro, e se reconhece nesse papel, se sente bem com esse papel, de certa forma, mesmo que seja de uma forma inconsciente, e sair desse espaço gera realmente essa culpa que eu tava falando lá atrás, é quase como, meu, como assim eu vou deixar o meu filho, eu deveria estar lá por ele nesse momento, né, então, reivindicar esse espaço é algo que a gente tem que trabalhar, aprender a reivindicar, entendeu, não, eu tenho que conquistar de novo, e aí eu tenho alguns exemplos ótimos, eu coloquei lá o vídeo da Andressa Reis esses dias, ontem, e ele viralizou porque as pessoas se identificaram dela tentando lá cortar o cabelo, nem é, nem precisa ser considerado autocuidado nesse caso, porque, tipo, é uma necessidade, eu vou cortar o cabelo, eu posso, porque a gente fala assim, nos exemplos que as pessoas comentavam, eu cheguei ao cúmulo de ficar 15 dias sem lavar o cabelo, entendeu, e aí ela se justificando pro marido, ela diz, olha, quinta-feira, eu vou cortar o cabelo, tudo bem esse horário, eu vou pegar o horário da soneca das crianças, eu vou deixar o lanchinho caso elas acordem antes, se você quiser se ligar pra sogra, pra tua mãe, ela falou que tá disponível, tipo, e se bobear, ela tá ligando do cabeleireiro pra saber se tá tudo bem, entendeu, ela não tem nem, e é pro cabeleireiro, se fosse pra sair com as amigas, e aí eu me lembro, assim, de várias situações, de, por exemplo, tanto na questão do, aí eu dei o exemplo do documentário da Michelle Obama, que eu não sei se você assistiu, que eu uso também, pra dar esse exemplo, que a Michelle Obama, ela fala, teve uma época que ela foi fazer terapia de casal, achando que a terapeuta ia entender que, tipo, tem que consertar meu marido, porque a perfeita da história sou eu, e um dos sentimentos que ela tinha é que ele ia pra academia e simplesmente avisava, sei lá, entendeu, não sei exatamente como ele fazia, mas ele ia pra academia, ela fala, como é que ele consegue ir pra academia com duas crianças pequenas? E aí o que ela sacou foi, peraí, é ele que tem que desaprender aí na academia, se preocupar mais e deixar de ir na academia, ou sei lá, me considerar, ou eu que tenho que aprender pra academia, sem ficar me sentindo péssima. Aquela história, né, de quando você vai pra um jantar, isso já acontece comigo, tá, eu também entrei muitas dessas coisas que mulheres têm, você vai jantar com um amigo e você pode jantar num restaurante mais ou menos pra mais caro, assim, sabe, e você tá lá pedindo um prato de cem reais, por exemplo, quando você lembra que o teu filho tem que comprar uma, se o teu filho tá precisando de calça, pô, tô aqui gastando cem reais que eu poderia comprar a calça do meu filho, sabe, então isso traz culpa, isso traz culpa, isso nos tira o merecimento de a gente aproveitar não vou ser escravo, porque é muito pesado, mas você vira um independente da felicidade dos seus filhos, né, e como a gente, você vai entender isso com a educação parental que você tem conhecimento, quando a gente condiciona a nossa felicidade, a felicidade dos nossos filhos, os nossos filhos condicionam a felicidade deles a partir do nosso, sabe, eles, a autorespensão de cada um dessas horas sobre o que é ser eu, ela vai se perdendo, isso é muito importante, né, e eu vou dizer assim, nossa, fala, eu vou dizer assim, com muita certeza, se todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, 61 mulheres que estão aqui nos ouvindo, elas praticarem essas cinco regras que eu disse aqui para vocês, que ali está, praticar a CNV para convencer o marido, depois, a gente fazer reuniões periódicas para conversar sobre tudo que tem que se fazer, aceitar a maneira do outro e procurar um tempo para ela fazer, se ela seguir essas cinco regras, eu tenho absoluta certeza que a melhoria familiar dessas pessoas vai melhorar muito. A gente acha que a gente está praticando bons hábitos fazendo tudo, não é bom hábito, né, o bom hábito não é fazer tudo, o bom hábito é poder colocar todo mundo responsável por tudo que um lar precisa ser, tem de responsabilidades, você eleger pessoas para aquilo, quando você dá conta de tudo, está em desequilíbrio, quando alguém carrega uma mochila pesada demais, tem que parar o grupo e falar assim, peraí gente, minha cozinha está muito pesada e todo mundo pode pegar uma coisa aqui de dentro e todo mundo vai carregar o mesmo tanto para ficar fácil para todo mundo, de acordo com as suas capacidades, tem que fazer isso, tem que, a gente precisa aprender a fazer isso, tem um livro até de um cara, eu não sou evangélico, mas é um livro evangélico que eu gosto muito do que eu li, chama Aliviando a Bagagem, ele fala de um salmo lá, ele fica repetindo sobre esse salmo e batendo várias vezes nesse salmo falando sobre como a gente tem que aliviar a nossa bagagem da culpa, do ressentimento, de não falar aquilo para o outro, de querer resolver tudo sozinho, porque resolver tudo sozinho é mais fácil do que ensinar alguém a fazer, mas se você não ensinar ninguém a fazer, sempre vão depender de você, você sempre vai ter que servir essas pessoas e não vai ter tempo para si, então se só te faz vai te faltar tempo, então seguindo essas regrinhas bem básicas do dia a dia, eu tenho certeza que a maioria vai ser muito grande, eu escutei muito de, eu não sou um cara que dá muitos cursos, não sou um mentor, não sou um coach, nada disso, mas eu fiz um experimento ano passado, um curso sobre carga mental, ano passado não, já estou falando ano passado, mas foi julho desse ano, com 15 mulheres, as 15 trouxeram depoimentos de que muito melhorou a partir desses 5 ensinamentos, lógico, tem muita coisa que a gente fala também nesses cursos, mas você sabe, as ferramentas básicas, mas isso melhorou muito a vida delas, porque elas aprenderam que eu não preciso carregar tudo sozinho, aí teve uma psicóloga que veio trabalhar comigo que falou muito sobre a culpa, por que a gente carrega essa culpa, da onde está vindo essa culpa, a culpa também é cíclica da educação que a gente recebe dos nossos pais. Total, total, você falou vários pontos que me fizeram lembrar de exemplos, assim, mas por exemplo, essa coisa do merecimento, de se priorizar, cara, aqui, por exemplo, eu fico muito intrigada, porque fruta, fruta é uma coisa super cara aqui na Espanha, não é igual no Brasil, eu queria que fosse, gente do céu, ainda que eu recebo em real, pago em euro, então se eu converto, eu falo, gente, eu não vou pagar isso numa manga, vou pagar isso numa manga, e tem uma coisa assim, manga é a fruta preferida da Nara, figo também, então tudo que eu vou comprando para ela, eu fico tentando guardar para ela, fora que agora eu estou metade do tempo com ela, metade do tempo sem ela, então muitas vezes, eu me vejo observando a fruta, começando a ficar no ponto e ela não está aqui, eu falo, eu espero ela chegar ou eu como, e várias vezes eu deixo de comer, a fruta estraga, porque eu acho que a fruta é para ela, entendeu, tipo, é muito bizarro, e aí eu falo, gente, que loucura, como isso é forte, de eu não achar que eu mereço, sei lá, ou que, tipo, a fruta também é para mim, é a minha filha, é a minha filha, isso é a ferida da pessoa que desaprende a ser a mais e se sentir prioridade, né, então, eu sempre fico observando isso, tipo, peraí, eu tenho que aprender a comer a fruta por mim sem me sentir culpada, sem sentir que eu estou tirando dela e está tudo bem, mas às vezes até apodrece, você tem uma noção de quanto é forte isso, e até a fruta é muito louca, dá mesmo, por um lado, parece muito nobre, eu priorizar minha filha, eu me dedicar a ela, que lindo, tipo, uma mãe tão dedicada, uma mãe que olha sempre pela criança, que está muito preocupada, só que o que eu estou ensinando para a minha filha sobre amor próprio, sobre, tipo, isso, de me entender como importante, e aí eu falo da criança interior, tipo, eu entendo que, na verdade, a minha criança interior aprendeu, desaprendeu a se sentir importante lá atrás, e é por isso que ela apagou esse senso de eu sou relevante aqui, né, tanto é que muitas vezes, se você tem uma noção, aí eu já estou indo bem profundo mesmo, às vezes quando a Nara faz uma coisa para mim, assim, e tipo, sei lá, ela pega uma coisa antes de mim para se servir, e não vai sobrar, a minha vontade de gritar, eu existo, tipo, sabe, só que esse grito é para mim, não seria para ela, seria eu dizer para mim mesmo, peraí, eu existo, por que eu me nego, e é óbvio que ela está fazendo também, porque ela aprendeu que a mamãe não se vê, mamãe não se dá importância para ela, por que eu vou ficar pensando na minha mãe na hora que eu estou, né, é isso, você falou, por que eu vou considerar minha mãe, se a minha mãe não se considera? Enfim, é profundo. E é um mal que, eu vou dizer assim, eu vou dizer, não quero que as pessoas entendam errado, mas é um mal hábito que nós temos, buscando o bem, sabe, fazendo o que é certo, a gente acaba criando maus hábitos, né, engraçado, quando a gente quer mudar isso, isso gera um esforço, aí tem uma frase até que eu vi que eu achei muito legal, os bons hábitos que nós temos geram esforço agora, para depois nos dar conforto, os maus hábitos, que são essas coisas que a gente faz para poder resolver as coisas logo, eles geram para a gente conforto agora, mas depois vai gerar muito mais esforço, porque a gente vai criar traumas nessa criança anterior, desse ser que nós somos responsáveis, muitas vezes na vida adulta ela vai voltar à infância para buscar referência de como ela tem que agir em certas ocasiões, ela vai voltar na infância quando ela viver situações onde emoções surgiram nela ali e estão se repetindo, então a gente precisa criar seres mais responsáveis pelo planeta, pela casa, pelo mundo, pelo outro, e a gente não vai fazer isso achando que tudo vem de dentro, vem de fora para dentro, a gente tem que entender que somos nós que criamos isso, quando alguém fala mal da gente é aquela coisa, você aceitou, o de fora não está fora para dentro, sempre de dentro para fora, tem um podcast que fala muito sobre isso, sobre a transferência da infelicidade, porque quando a gente está infeliz, a gente passa para o outro sem querer também um pouco de felicidade, e se aquele outro recebe, ele passa para o outro também, e assim vai seguindo um fluxo, eu acho que o hábito da gente buscar essa melhoria no dia a dia é muito importante. É muito forte isso, e na verdade a gente tem que servir de modelo, esquecer o ponto, se observar para poder inspirar essa criança com a nossa postura, e teve um outro tema que você puxou lá atrás que eu queria trazer, até lembrando que amanhã vai sair o novo episódio do meu podcast com a Clarice de Akiara, que a gente tem um que é o Tenna Materna, e a gente entrevistou a Micaela Oven, que na verdade ela é sueca, mora em Portugal há 20 anos, enfim, a realidade dela é em Portugal, e ela tem uma academia, ela fala sobre parentalidade consciente e mindfulness, e eu estava fazendo uma maratonagem dos conteúdos dela para me preparar para fazer a gravação do episódio esses dias, e ela contou de experiências que na verdade são parecidas com várias outras, mas lembram muito o tema do que a gente está falando, de mães que muitas vezes tinham essa dificuldade de buscar esse espaço para si mesmas, por esse medo de deixar nas mãos do pai as crianças, como que vai acontecer e tal, e terem tido experiências muito positivas, tipo, me atrevi a fazer um curso fora e fiquei uma semana ou fazer uma imersão, fazer um curso, porque às vezes também tem que ser isso, só quando for fazer algo produtivo, não, não precisa, pode ser tipo, vou fazer um retiro espiritual para mim e vou ficar uma semana fora, né, por favor, que não seja algo com benefício, enfim, mas que a experiência de deixar o pai meio que na mão sem ficar monitorando, sem ficar em cima, também permitia que ele criasse o jeito dele de fazer as coisas, né, e na volta o ambiente era outro, do tipo, tanto coisas assim, às vezes o trabalho que a gente tem que fazer é viver o desconforto de testemunhar a forma imperfeita, aí eu vou colocar aspas aqui porque eu nem acho justo falar desse jeito, mas a forma diferente do outro fazer, entendeu, porque tem isso, eu quero que faça do meu jeito e aí eu não fico sossegada, às vezes eu estou no meu tempo tentando monitorar e organizar e dar um jeito de controlar o que está acontecendo lá na sala com a pessoa ou num outro ambiente, eu tinha uma cliente que ela falava para mim, ela era separada do pai, que quando era o horário dele ficar com a menina e ele levava ela na natação, ela não confiava muito, então ela ia lá para ficar observando, eu estou a tempo livre, como é que você faz isso, entendeu, tipo, por que você faz isso com você, pelo amor de Deus, solta, deixa, confia, respeita o que essa criança tem para construir com esse pai, porque aí também tem que entender, ela escolheu esse pai, se a gente for para um lado mais espiritual, inclusive, então tipo, algo ela tem que trabalhar com ele, entendeu, então permite que eles vivam esses encontros e desencontros e no ritmo deles construam a relação deles, entendeu, isso é respeitar também a relação que eles podem permitir e soltar, enfim, viver esse desconforto de soltar o controle, né, tem esse lado sim, de muitas vezes esse controle exagerado, né, que não permite que a pessoa solte, e aí a experiência é essa, volta com a casa sendo cuidada pelo pai por uma semana e aí falam, uau, não saiu do jeito que eu imaginava, mas foi muito mais produtivo, sei lá, interessante, porque criou esse algo. De outras maneiras, de como a outra pessoa faz, te ajudam a entender, pô, dessa maneira que ele faz, é mais fácil. Ah, não, eu preciso seguir como minha avó fez, depois como minha mãe fez, e agora eu faço. Não, não precisa. Ou às vezes com menos rigidez, né, porque muitas vezes a gente fica num lugar de querer garantir que tudo saia muito direitinho e inclusive se ele tá achado da mãe chata e às vezes a leveza do homem de não se preocupar com tanto detalhe porque ele não é tão perfeccionista às vezes ou porque ele não tá tão apegado a isso que você falou, né, será que precisa realmente gastar tanta energia pra isso? Outro dia também eu fiz um trabalho da Byron Kate, um encontro com as minhas mentorandas que foi incrível, maravilhoso, e a dor que a mãe trouxe que foi uma crença que a gente foi trabalhar, um pensamento que ela tinha, o incômodo dela foi um dia que o marido chegou do trabalho, sendo que ele trabalha com filmagem, então ele costuma chegar sempre de madrugada, ele nunca consegue estar presente no momento das crianças antes delas dormirem, ele chega, elas estão sempre dormindo, e aí, quando ele chegou num dia que era mais cedo, ele tava louco pra brincar com as crianças, ele tava tipo assim, meu, como assim, vou poder brincar, vou poder me divertir com eles e tal, ele tava num momento assim, conexão, amor, e ela ficou pé da vida porque tipo, ele quebrou a rotina, as crianças dormindo uma tarde, estragou tudo, não sei o que, só que quando a gente foi trabalhando a crença dela, tipo, mas espera aí, tipo, será que era realmente tão horroroso, tão péssimo a postura dele, né, tipo, dele ter feito dessa forma, porque de certa forma tinha uma coisa muito linda que era, ele tava vivendo o momento presente, as crianças estavam em êxtase de poder ter o pai naquele momento, e ele tava maravilhado, ele não tava, tipo, desrespeitando ela, entendeu, ou querendo atazanar com a rotina, ela que tava muito rígida, aí ela se reconheceu super rígida, sem conseguir, tipo, sentir o que era lindo, porque muitas vezes a gente fica apegado na regra, apegado no que tem que ser feito de ideal, e não consegue conectar com o momento presente e viver o que aquilo tá sendo de presente, você inclusive falou num dos seus vídeos lá sobre o poder agradecer e tomar o vinho, né, mesmo que seja um vinho caro e não seja uma data especial, por que que não é especial? Caramba, eu tô aqui, tô vivo, se eu cheguei mais cedo, eu vou ficar preocupado com a rigidez do horário que é esperança de dormir ou aproveitar que eu tô diante dos meus filhos num momento que nunca acontece? É, eu queria dizer assim, muito legal o que você tá falando, Maíra, porque a experiência que eu tenho aqui, ela é muito forte, muito forte mesmo, porque, vou falar de economia, a gente fala da economia financeira, a gente fala da economia do tempo, a gente fala da economia da atenção, porque hoje você tem muitas coisas pra você se ligar, você tem que ter uma economia da atenção, e eu gosto de usar a economia das coisas irrelevantes. Uma vez eu cortava nessa mesma casa aqui na cozinha, que minha companhia conhece aqui, nossa casa, eu tava no balcão na cozinha, a rei tava no balcão na cozinha cortando pão, e aí eu vi que ela cortou o pão, que ela fez o pão pra ela, ela chegou do shopping, que ela foi comprar umas coisas, eu tava com as crianças em casa, ela chegou com fome pra fazer um pão pra ela e tal, ela cortou o pão ali e tal, veio brincar com as crianças felizes da vida, comendo a cozinha dela e discutindo, que coisa legal. Eu olhei aquela farela em cima do balcão, vi essas coisas em cima da pia, eu tinha acabado de limpar toda a cozinha, aí então eu fui pro quarto, ela vai limpar, ela já vai guardar tudo, aí voltei, não, passei na frente de novo, não, deu 20 minutos, eu falei, caramba, caramba, não vai guardar nada, cara, porque ela tava brincando com as crianças, quando deu 40 minutos, eu falei assim, poxa vida, né amor, acabei de limpar toda a cozinha, você vem, come, deixa tudo jogado aqui, e fica só aí brincando com as crianças? E ela pegou pra mim e falou assim, amor, é o seguinte, eu não vou aceitar a sua chatice, a sua rabugenzice com essas coisas pequenas, eu decido ser feliz. Na hora, eu dei uma gagalhada ali, já foi brincadeira, é assim que foi. Se hoje, eu pudesse voltar atrás, eu não faria nenhuma mudança daquilo que eu fiz, de coisas grandes, que a gente decidiu junto, pensou junto, fez junto. O que eu iria mudar são esses pequenos momentos que a gente costuma achar problemas que não são relevantes. Então, vamos fazer uma economia disso também, vamos pensar no nosso dia a dia, porque a única coisa que eu voltaria a fazer é não ter aquela briguinha chata, boa, por causa desse pão que ficou cortado, que a gente fala de mau humor, daquela outra hora que alguém deixou a toalha sobre a cama, que de repente comeleceu um pedaço da cama, ou sobre aquele momento que alguém deixou a tampa do vaso levantada. Sabe, essas coisas pequenas vão se somando e fazendo o nosso dia a dia muito chato. E aí, como você viu essa história do vinho, eu gostaria de contar com as pessoas aqui. Você se importe? Você vai contar? Sim, pode contar, pelo amor de Deus. Até mesmo incentivar elas a valorizarem essa coisa que nós temos que é a vida e valorizar com quem nós estamos perto. Essa história do vinho, pessoal, é a seguinte, eu tinha ido no mercado, eu vi uma promoção de vinho, era um vinho português que até hoje eu tomo aqui, e eu trouxe esse vinho para casa. Amor, olha, tá em promoção aquele vinho que a gente quer tomar, é um dão, um vinho assim, não é tão caro, mas para a época, não era aquelas coisas para a gente comprar, assim, a gente não praticava comprar vinhos caros. E aí, então amor, deixa aí guardado, uma hora que a gente for celebrar alguma coisa e a gente toma. Ah, então veio o dia dos namorados, a gente falou assim, ah, vamos tomar, não, o dia dos namorados é um dia mais normal, tá? Veio nosso aniversário de casamento, vamos tomar, não, quem sabe no Natal. Aí passou o Natal, passou outro dia, passou outro dia, sei lá, o vinho foi guardado quase dois anos. Três semanas depois de ela ter falecido, eu fui para, quis ir para a praia para dar um tempo para a cabeça, fui com a sogra lá, descansar um pouco com a cabeça e abriu esse armário, o primeiro vinho que está na frente é o vinho que a gente sempre falava de tomar e nunca tomou. Porque a gente esperava sempre um momento muito especial para celebrar. E isso é um erro nosso, a gente tem que celebrar as coisas simples da vida, tem que começar a celebrar uma reunião de trabalho bem sucedida, a gente tem que celebrar uma nota boa que o filho tirou na escola, a gente tem que celebrar o jogo de futebol que ele fez dois gols, a gente tem que celebrar, sabe, um dia perfeito, a gente tem que celebrar a normalidade das coisas, a gente só celebra o que é muito grande, muito feliz, um carro, uma casa nova. Gente, vamos celebrar que está tudo bem, que todas as coisas estão fluindo, celebrar a vinho. Se a gente não fizer isso, a gente cria poucos momentos afetivos, poucos momentos de coisas boas. Nossas recordações para as coisas boas vão ficando muito pontuais quando a gente pode ter inúmeros momentos desses, sabe? Então são as coisas que eu vivi, que eu gostaria muito de dividir com as pessoas que estamos ouvindo para, sabe, olhar para o seu parceiro em casa, olhar para a sua casa, olhar para os seus filhos de maneira diferente e é aprender que a gente, nossas relações humanas são as coisas que nós mais temos de valor aqui, né? E aí, você tomou o vinho, você esqueceu de contar o resto? Nesse momento que eu abri, eu olhei o vinho e falei assim, não, eu vou levar esse vinho para a praia. Chegando na praia, o que o meu soco me disse? Falou assim, Tom, esse vinho é um vinho muito caro, lembro que vocês comentaram, não vamos tomar aqui por nada. Ô caramba, Roberto, elas vão tomar esse vinho. Um pão, né? Agora, quero mais saber, a gente vai tomar esse vinho nesse exato momento. Aí, contei para ele a história do vinho, a gente tomou o vinho e hoje em dia não tem nenhum vinho caro aqui que precisa ser tomado porque eu sempre que venho o vinho caro não. Não dá para tomar no dia seguinte, vai saber, né? Tipo, não, a gente tem que ser muito grato. Caramba, não dá. São essas coisas que eu aprendi muito a enxergar com mais qualidade, as pessoas que passam pela gente deixam alguma coisa e nós levamos alguma coisa de nós. A gente tem que dar valor para isso. Que maravilha, Tom. Eu queria muito agradecer a minha live que está agora de novo com essa regra de fechar uma hora de redondir, então a gente não vai poder se estender. Então, eu queria muito agradecer a sua presença, de você ter aceitado o convite de vir trocar a sua experiência com a gente. Eu tenho certeza que foi, assim, muito profundo para muitas pessoas e maravilhoso e emocionante. assistam, busquem ele pelo YouTube porque tem muito vídeo interessante para poder acompanhar o trabalho dele. Sigam ele na página dele também. Quiseram eu ter encontrado antes, mas eu acho que pelo timing não ia dar certo porque não daria tempo de ter salvado o meu casamento. Estou brincando. Mas, enfim. Quero fazer um curso lá comigo da carga mental. Eu achei muito fácil ler o curso. Ela falou assim, olha, estou indo para esse curso com você porque eu não quero acabar meu casamento, tá? Nossa, me sentindo em uma restaurante muito grande, mas, graças a Deus, tudo funcionou, tudo ótimo. Então é isso, gente. Quem puder, sigam ele aí e a gente está por aqui. Agradeço muito e é isso. Bora celebrar aí que está maravilhoso esse mundo. O fraternidade, como você já falou, vou comprar o vinho. A gente compra o vinho aí e toma, viu? Não deixa guardado, não. E toma, né? Para ficar guardando aí, me guelando aí. Não, não vou esperar. Vou esperar. Vou esperar o caramba. Toma de uma vez. Tá bom? Tchau. Prazerzão. Até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.